Este DVD foi produzido pela equipe de divulgação de neuróticos anônimos, escritório de serviços gerais, Enabra, com o intuito de informar ao público em geral sobre a existência de N.A. Neuróticos Anônimos, seu programa de recuperação da doença mental e emocional e seu funcionamento. Primeira parte. História e funcionamento. O que é N.A. Neuróticos Anônimos? Neuróticos Anônimos é, em seu todo, uma irmandade de pessoas que se reconhecem neuróticas e se ajudam mutuamente na solução de seus problemas mentais e emocionais através da prática do Programa de Recuperação de Alcoólicos Anônimos, adaptado para N.A. O Programa de Recuperação de Neuróticos Anônimos oferece sugestões contidas, essencialmente, em seus 12 passos e suas 12 tradições. Os 12 passos propõem um programa de vida espiritual a ser praticado pela pessoa que deseja recuperar-se. As 12 tradições propõem princípios a serem observados individualmente para que a irmandade se mantenha unida e fiel ao seu objetivo. Para Neuróticos Anônimos, neurótica é qualquer pessoa cujas emoções descontroladas interferem em seu comportamento, de qualquer forma e em qualquer grau, segundo ela mesma o reconheça. Não estamos filiados a nenhuma seita ou organização religiosa, movimento político ou a qualquer outra instituição. Não tomamos parte em controvérsias públicas e não defendemos nem combatemos nenhuma causa. Nosso propósito é recuperar-nos e ajudar outras pessoas a encontrarem também uma vida serena, equilibrada e feliz. NA nasceu nos Estados Unidos em 1964, quando Grover B., um neurótico e alcoólatra recuperado, graças ao programa de Alcoólicos Anônimos, sentiu que o programa de AA poderia também ser aplicado à recuperação de pessoas neuróticas que não fossem alcoólatras. A rápida expansão dos grupos de NA é prova de que Grover tinha razão. No Brasil, NA teve início em abril de 1969 na cidade de São Paulo e hoje existem aproximadamente 400 grupos instalados no Brasil, com funcionamento regular e participação de, em média, 20 pessoas por reunião. Em NA, todas as pessoas são sempre bem-vindas. A elas é oferecido seu programa de recuperação, cuja aceitação depende da decisão de quem recebe a mensagem. O anonimato pessoal é preservado em NA, não havendo registro de seus membros, uma vez que NA se baseia na atração e não na promoção. Não há profissionalismo em NA, sua ajuda é oferecida gratuitamente a todas as pessoas com problemas mentais e emocionais. O único requisito para se tornar membro de NA é o desejo de se recuperar da doença emocional. De graça recebemos, de graça procuramos dar. A ajuda mútua se dá no grupo de NA pela troca de experiências pessoais de recuperação. Nas reuniões de NA, aprendemos a desenvolver compreensão, aceitação, amizade e amor. Você tem medo de estar sozinho, sair de casa, dirigir ou fazer uma viagem para fora de sua cidade? Você se sente diferente ou deslocado quando está com outras pessoas? Você frequentemente negligencia seus afazeres, dorme muito, sente-se constantemente cansado ou sem energias? Você já tentou o suicídio ou pensou seriamente em cometê-lo? Você precisa de tranquilizantes ou outras drogas que alteram a mente para atravessar o dia? Você assume mais responsabilidades do que pode, tem uma atitude de tudo ou nada? Você vive tenso, incapaz de se relaxar e não consegue dormir? A preocupação, ansiedade e tensão afetam seu trabalho? Você sente que outras pessoas não o compreendem ou não compreendem seus problemas? Você sente que outras pessoas estão lhe olhando quando trabalha ou está em público? Você acha que seu casamento está em perigo? Você tem problemas sexuais? Você sente que a vida já não tem sentido? Você fica tão irado que chega a perder o controle? Você entra em pânico quando está sob tensão? Você vive chorando? Você se sente culpado? Você sofre de depressão? Nossa base de apoio Neuróticos Anônimos tem uma vasta literatura relativa aos aspectos da doença mental e emocional e de sua recuperação. Suas principais publicações são As leis da doença mental e emocional Definição, origem, manifestação, prognóstico e cura A etiologia da doença e da saúde mental e emocional A nova ortoppsicologia que funciona Passos e tradições A caminho da sanidade Neste livro Encontramos uma interpretação dos 12 passos E das 12 tradições de Neuróticos Anônimos Mostrando como sua aplicação atua na recuperação Além destas Existem outras publicações importantes A adolescência A adolescência A adolescência A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL